Bom, voltamos então com a segunda parte da Especialidade de Cultura Física. Se você não assistiu ainda a primeira parte, corre lá e assiste. Eu acho que vai aparecer aqui em cima. Bom, não apareceu ainda? Foi embaixo? Do lado? Bom, não sei. Acho que vai aparecer em algum lugar. Você clica lá para assistir a primeira parte. Não assisti essa aqui, se não assistiu a primeira ainda, porque a gente vai dar segmento aqui nos assuntos, tá? Então você já sabe quais são os tipos de exercício. Nós falamos do isotônico, do isocinético, do aeróbico, anaeróbico, anaeróbio quer dizer. E agora a gente vai pensar um pouquinho. Agora que você já sabe os tipos de exercício, Qual procedimento você precisa ter para montar um programa de exercício? Vamos pensar nisso aqui. Vamos colocar o título aqui. Procedimentos Para um programa De exercícios. Vamos lá. Coisas importantes quando você for pensar em montar um programa. O primeiro deles é fazer alongamentos. Bom, mas o que é alongamento? Alongamento são exercícios que visam a flexibilidade do músculo. Então, se você quer ter um músculo flexível, igual essa bailarina aí, ó. Você precisa alongar o seu músculo. Quem tem um bom alongamento, precisa fazer alongamento para manter a flexibilidade. Quem não tem flexibilidade, tem que fazer alongamento para ganhar flexibilidade. Você quer abrir as pernas igual essa bailarina aí, então você tem que alongar o seu músculo. Próximo, aquecimento. Não adianta você querer entrar na academia e já levantar o peso mais pesado que tem lá, que você quer ficar muito fortão, não é? Não adianta, você precisa aquecer o seu músculo. Se você não fizer isso, você vai ter uma lesão muscular, e às vezes grave, que vai fazer você ficar muitos meses parado. Então, o aquecimento, ele vai preparar o seu músculo. Preparar? Ei, analfabeto. Preparar. Preparar o músculo. Para a atividade física. Como o nome já diz, ele vai aquecer não só o seu músculo, mas todas as estruturas do seu corpo. Vai preparar o seu osso, vai preparar a sua cartilagem, vai preparar o seu tendão, mas principalmente o músculo, para a sua atividade. Uma outra coisa importante para você pensar, é o relaxamento. O relaxamento, normalmente, logicamente, quer dizer, você vai fazer depois da atividade física. Por quê? Porque durante um exercício de relaxamento, é que você vai baixar a sua frequência cardíaca, Você, nesse mesmo exercício, vai baixar a sua frequência respiratória. Vai fazer o relaxamento muscular. E vai aliviar todas as suas estruturas mecânicas, ossos, articulações e músculos, Depois da atividade física. Uma coisa que eu não falei, É que o alongamento, ele pode ser feito, Que ele deve ser feito antes e depois da atividade física. O aquecimento tem que ser feito depois, né? Porque ele vai preparar o músculo. E o relaxamento tem que ser feito depois da atividade física. No meio do seu programa, você pode incluir dois tipos de exercícios, né? Pensando naqueles tipos que eu já te passei antes. Um deles é o exercício aeróbio. Nós já falamos de exercício aeróbio. Mas por que que todo treinamento deve ter um exercício aeróbio? Exercício aeróbio. Por que que é importante? Porque o exercício aeróbio, lembra que ele precisa de oxigênio? Então, quando você faz um exercício aeróbio, Depois de um exercício intenso, um exercício anaeróbio, Ele vai servir principalmente para oxigenar a sua musculatura. Oxigenar a musculatura. E com oxigênio, a sua reparação dos tecidos vai ser mais intensa. Vai ser de uma qualidade melhor. Então, quando você faz uma atividade muito intensa, Faça um exercício de relaxamento. E logo depois, um treininho bem rápido de exercício aeróbio. Para o seu músculo receber oxigênio. Para ele conseguir se recuperar. E mais uma modalidade são exercícios localizados. Quando você faz natação, quando você joga futebol, joga vôlei, Você trabalha o seu corpo como um todo. Você usa muitos grupos musculares. Agora, se você quer trabalhar um músculo específico ou um grupo muscular, Você faz exercício localizado. Então, o exercício localizado, ele isola um músculo ou um grupo muscular. Então, se você quer ter um bração saradão, você faz o exercício só para o seu braço. Se você é uma mulherada que gosta de malhar muito perna, faz exercício específico para a perna. Isso são exercícios localizados. Então, além de você saber os tipos de exercícios, Os procedimentos para uma série de exercícios eficazes é importante também. Então, alongamento, aquecimento, relaxamento, exercícios aeróbios e exercícios localizados. Agora, como saber se o exercício está muito intenso ou ele está muito fraco? A gente pode acompanhar isso com a nossa frequência cardíaca. Então, vamos falar um pouquinho sobre frequência cardíaca agora. Vamos falar sobre frequência cardíaca. Frequência cardíaca nada mais é do que a contagem de batimentos cardíacos por minuto. Quantos batimentos o seu coração dá por minuto? Isso que é frequência cardíaca. A gente tem normalmente dois métodos de verificação que são os mais famosos. A medição no punho, quando a gente sente a artéria radial. Dá uma olhada aí. É quando você coloca dois dedinhos no seu punho aí para sentir quantas vezes a sua artéria bate por minuto. E nós temos também a do pescoço. Que é quando a gente sente a artéria carótida. Como na imagem que você vê aí. Então, o que você vai fazer? Vai colocar os seus dois dedos, o indicador e o médio, ou no punho, ou no pescoço, como na imagem que você viu. E você vai contar quantas batidas o seu coração vai dar. Você pode fazer... Normalmente a gente usa três métodos de contagem, né? Até para não perder a conta. Você pode contar por 15 segundos e multiplicar por quatro, né? Que aí você vai ter a quantidade de batimentos por minuto. Você pode contar por 30 segundos e multiplicar por dois. Ou você pode contar durante um minuto mesmo. E sofrer o risco de perder a conta. Tá? Então é assim que você vai calcular a sua frequência cardíaca. Agora, qual é o máximo que eu posso deixar o meu coração bater? Eu posso ter 300 batimentos cardíacos por minuto? Eu posso ter 30 batimentos cardíacos por minuto? Bom, cada pessoa tem uma média. Então, pessoas que praticam muito esporte, né? Que tem um condicionamento físico bom, normalmente ela tem uma frequência cardíaca baixa. 65, 70 batimentos por minuto. Mas o que a gente precisa saber é a frequência cardíaca máxima. Ela é importante para prevenir excesso. Para você não ter uma parada cardíaca. Para o seu coração, para o seu músculo do seu coração, não sofrer uma lesão. Então, o importante, existe uma fórmula. Então, os homens... Você pode fazer uma continha, ó. Você usa 220, menos a sua idade, e aí você vai ter a sua frequência cardíaca máxima. As mulheres... vão fazer a conta assim, ó. 210 menos a idade. E vão ter, então, a sua frequência cardíaca máxima. Então, um homem com 20 anos, 220 menos 20, que é a idade dele, ele pode fazer atividades físicas intensas até 200 batimentos por minuto. Se passar disso, ele vai ter problemas de... ele pode sofrer uma lesão no coração. Então, ele pode até ter um infarto. Um homem com 40 anos, ele vai ter uma frequência cardíaca máxima de 180 batimentos cardíacos por minuto. Se ele passar disso, ele está correndo risco. Então, essa é uma fórmula, tá? Bem simples, que você pode utilizar para cuidar do seu coração durante uns exercícios. Agora, você pode usar algumas coisinhas para te ajudar. Então, os famosos medidores de frequência cardíaca. E aí você está vendo dois. Um que você coloca no peito e tem um reloginho para acompanhar. E outro é um relógio que, no próprio punho, você consegue... ele consegue medir os seus batimentos cardíacos. Então, ele pode te ajudar durante uma atividade física a medir a sua frequência cardíaca máxima. Então, essa continha você tem que fazer antes de começar o exercício físico. Tá? Mas eu vou mostrar uma tabela agora para vocês. Põe aí, editor. Não tira. Deixa eu falar. Ela está em inglês. Pede para alguém te ajudar se você não entendeu. Por quê? Porque se você observar essa tabela, ela está mostrando várias idades, várias faixas de idade, várias frequências cardíacas máximas. E tem vários tipos de exercícios diferentes. Qual é o seu objetivo? É perder peso? É ganhar resistência? É ganhar músculo? Então, para cada exercício, tem uma frequência média e uma frequência máxima. E está nessa tabela. Ela é importante. Infelizmente, eu não achei uma tabela em português. Essa eu achei num artigo... e só tinha num artigo em inglês mesmo. Pede para alguém te ajudar se você não conseguir entender. Apesar que tem o Google Tradutor, né? É só você jogar lá e você vai saber o que está escrito aí. Beleza, editor. Pode tirar. Agora, o item. O último item da especialidade. Bom, agora você já sabe os tipos de exercícios, os procedimentos, que tipo de exercício tem que ter num programa. Você já sabe por que é importante acompanhar a frequência cardíaca. você precisa montar aí um item prático da sua especialidade, um programa de exercícios que tenha pelo menos 4 vezes por semana durante 4 meses. Se eu não me engano, vai dar aí 16 semanas de exercícios. Então, a minha dica... Eu posso dar dicas para vocês. Eu não vou montar a tabela de um item prático que você tem que fazer, certo? Então, eu vou dar algumas dicas para você. Monte uma tabela. Divididinha, bonitinha. Pode fazer à mão, faz no Excel. E eu vou dar algumas dicas. Primeira coisa. Você coloca... Um dia. Vou até anotar aqui para você não esquecer. Um dia. Exercícios aeróbicos. No outro dia. E vou escrever um dia também. Um dia. Anaeróbicos. Então, você vai fazer um dia só exercício aeróbico e outro só exercício anaeróbico. Exercícios de leve intensidade e de alta intensidade. Divide isso. Não esquece de colocar alongamento, aquecimento e relaxamento todos os dias. Certo? Coloca também... Vamos escrever, vai, para você não esquecer. Vou te ajudar, hein? Meu tempo já acabou, mas eu vou te ajudar. Então, alongamento. Coloca aí aquecimento. Coloca o relaxamento. Nossa, quase não coube aqui. Eu vou pôr do lado. Coloca também exercícios localizados... Em todos os dias. O dia que você fizer aeróbico, coloca tudo isso. O dia que você fizer anaeróbico, também coloca tudo isso. Para o seu programa ficar completo. Outra coisa importante. Não esqueça de medir a sua frequência cardíaca antes, durante e depois. E coloca essas informações na sua tabela. Coloca qual foi a sua frequência cardíaca antes dos exercícios. Durante, no meio dos exercícios e depois dos exercícios. Então, você coloca um dia aeróbico, outro dia anaeróbico. Deixa um dia de intervalo. Aí depois você faz de novo aeróbico, anaeróbico. Aí você pode deixar sábado e domingo de intervalo. E começar de novo. Essas são dicas. Porque esse trabalho aqui é pessoal, individual. E eu podia muito bem colocar aqui, mas eu não vou pôr. Para você pensar um pouquinho e montar a sua tabela de exercícios. Tudo bem? Espero que a gente tenha te ajudado. Dá um joinha aí, vai. Para ajudar a gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E compartilha, vai. Mostra para o seu amigo que tem um requisito aqui que pode ajudar ele. Para concluir o seu cartão. Tem alguma sugestão? Está faltando alguma coisa? Escreve aqui nos comentários qual é o requisito que a gente pode te ajudar. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri